E ae galera, beleza? Aqui é o GES para mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje trago para vocês aqui como você pode jogar seus jogos aí de Playstation 2 diretamente do seu pendrive, beleza? Lembrando que você tem que ter um pendrive aí de 32 em diante, né? Porque esse de 8GB não vai caber tanto jogo, só vai caber 2, né? Dependendo do tamanho do jogo. Então vamos lá, sem mais delongas, deixa o like que é muito importante. Vamos lá. Primeiramente você vai baixar os jogos, né? Que você quer. Então vamos lá. Aqui ó, estou aqui no site comum. Vocês podem baixar qualquer jogo. Eu vou baixar só para fazer o tutorial para vocês. Vou baixar aqui. É de Playstation 2, tá? Ó, vocês veem aqui ó, Playstation 2. Né? Para baixar a ISO. Tá aqui a fila. Né? De jogos de Playstation 2. Né? De jogos de Playstation 2. Né? Muito bom. Eu vou colocar aqui para baixar. Beleza? Aqui vocês clicam aqui ó. Vocês clicam aqui ó. Baixar agora. Beleza? Clicam aqui ó. Clicam aqui ó. Clicam aqui ó. Clicam aqui. Se não baixar imediato, né? Então clica. Anotar está baixando. Enquanto baixa, a gente vai baixar agora o programinha. Aqui ó. É este programinha aqui ó. Vai fazer todo o processo. Porque você não vai precisar fazer tudo aquilo que é para colocar foto do jogo. Que é para colocar foto do jogo e tal. É aquele processo todo, né? É só baixar este aplicativo aqui. Este programa. Vem aqui embaixo. Clica. Ó. Você clica. Vem aqui. Você clica aqui ó. Aqui ó. Aqui é o nome do programa. E clica em download. Clica em download e aí faz o download. O meu já tá. Já fez o download, né? Quer dizer. Então, na sua pasta onde você fez o download, né? Está aqui, ela vai vir... Espera aí. Download aqui. Está aqui, ela aqui ó. Vai vir zipado. É só dar um botão direito no mouse aí. Você vai extrair, né? Vamos errar. Extrair para... Né? Para o programa USB útil. Pronto. 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 Já está aqui. Eu vou colocar ele na... Na área de trabalho. Vou cortar. Pronto. Pronto. Recortei. Vou colocar aqui ó. Pronto. 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 Tá aberto. Deixa ele aqui aberto. Enquanto o jogo... Aqui... Baixa. Né? а~~~ Vou dar um pause aqui. Aí já já eu volto, beleza? Pra continuar aqui. Pronto. 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 Já abaixa o jogo aqui ó. Bom, vamos... Pegar aqui ó. Porque a gente tem que colocar esse jogo lá na área de trabalho Né, tá aqui ó, Death for Speed Ou seja, qual jogo que você tiver baixado aí, você coloca na sua área de trabalho Beleza? Lembrando, se você tiver coisa no seu pendrive, é só remover Né, e guardar aí numa pasta no seu computador Pra que você não perca nada, né Tá, é, a dica tá feita aí Então vamo lá É, colocar aqui o jogo Agora a gente vai extrair esse jogo, né Porque a gente quer a ISO Então eu boto o direito no mouse Aqui ó, em RAR Extrair para Death for Speed Vamos aguardar um pouquinho Vai extrair o jogo aí, né Como eu falei, lembrando que quando o jogo você baixa Que vai pra pasta de download no seu PC Você remove de lá E cola na área de trabalho Porque aí fica mais fácil Pra identificar Lá no programa lá Que a gente vai usar já já Bem fácil e simples E também dependendo do jogo Vai demorar um pouquinho Pra o jogo ficar pronto Né Quando o jogo ficar pronto Eu vou mostrar pra você dentro do pendrive Mas eu não vou demonstrar pra vocês No Playstation Porque eu não tenho Playstation aqui Mas você Fazendo aí com o seu Playstation 2 aí Aí você Comente aqui Abaixo, beleza Vamos esperar aí Porque é um pouquinho grande esse jogo Lembrando que Você tem que ter um pendrive aí De 32GB pra frente Pra você colocar quantos jogos quiser Porque Apenas de 8GB Não dá pra fazer isso Porque só cabe no mínimo Um ou dois jogos Dependendo do tamanho do jogo Né Como o Need for Speed aí É 2. Alguma coisa Cabe uns 3 De 2,5GB Agora se for 4GB Aí só vai caber um jogo Ou dois jogos Então Tá perto aqui De concluir Vamos lá Pronto Já concluiu A gente já pode descartar O jogo aqui Na forma de Inhar Né Então Vamos lá Vou Dar um fim aqui Pronto Agora Você baixou aí O Esse programinha E também Descompactou Né É só Você clicar aqui Em continuar Pronto Você clicou em continuar Aqui Agora você vem aqui Você vem aqui em arquivos Você vem aqui em criar jogo ISO Aqui ó Jogo ISO Pronto Agora vamos procurar o jogo Aqui ó Desktop Clica E vocês Vai pra baixo Aqui ó Opa Vai Epa Peraí Clica duas vezes No No desktop Pronto Agora vai pra baixo E procura seu jogo Tá aqui o meu aqui ó Dessefaz Pede né Clica duas vezes E tá aqui já o jogo Beleza E o jogo aqui ó Você clica no jogo Pronto Já clicou Agora aqui É o tipo C Né Que tá aqui No computador Agora a gente vai procurar o pendrive Nesse outro lado Beleza Aqui ó Nesse outro lado aqui ó Então vai aqui nessa setinha E vamos identificar qual é o pendrive Né Então vamos lá Vamos clicar aqui Para verificar qual é o pendrive Tá aqui o pendrive É o F Né A unidade é F Aqui ó Windows 11 Tá vazio Né Então Já identifiquei Então vamos lá É Abrir aqui Novamente E tá aqui É UF Pronto Feito isso galerinha É só você Criar aqui ó Clicar aqui Criar Pronto Agora vai demorar um pouquinho só né Dependendo da internet Do computador de vocês Na verdade Vai demorar um pouquinho O meu aqui ó Tá começando agora E quando terminar Eu volto Beleza E aí galera Olha aí Quase pronto né 98% 99% Vamos lá Vamos aguardar para Termino Né Do procedimento Aqui 100% 100% Já já Pronto É 100% Agora é só clicar aqui Nesse botão E clicar Olha só Tá vendo o jogo Tá aqui ó Aqui o jogo S4 speed Né 3.44 megabytes Né Então eu vou fechar aqui Eu vou fechar aqui Porque aqui ainda não alterou né Mas Vamos lá Vou fechar aqui ó Pronto Fechei aqui Vou abrir de novo Pronto Abri E olha só Tá vendo 4.02 Livres Já dá mais um jogo aqui Apenas um jogo Tá aqui o jogo aqui Pronto Agora é só você Colocar no seu Lavaia com o computador No seu Playstation 2 E jogar Beleza Não precisa fazer todo o processo Lá Que tem alguns vídeos aí Tá Então É isso Se você É Tiver gostado Né Desse vídeo até aqui Se deu certo Primeiramente Comenta aqui abaixo Deixe seu like Se deu certo Se gostou E É É isso aí Até o próximo vídeo Valeu Fui